Hum, cheirinho bom. Esse cheiro lembra o escondidinho da minha mãe. A vizinha nova deve ser uma cozinheira de mão cheia. Eu vou tocar lá e pedir açúcar. Vai que ela convida a gente pra comer. Qual que é, mano? Esmarrei aqui na campainha. Desculpa aí. Novo escondidinho da sadia. Refogadinho de carne com purê de batata gratinado. Pra agradar todos os tipos de família. Tchau.